Senhoras e senhores, todos muito bem-vindos a Em Busca do Topo do Nether, essa série maravilhosa que nós estamos fazendo aqui no Minecraft Bedrock E como vocês viram, nós finalmente conseguimos construir o nosso portalzinho aqui em cima, cara! E agora, maravilhosamente, olha só isso aqui, olha só isso aqui, conseguimos construir no topo do Nether Se você é novo ou nova nessa série, recomendo ver os primeiros vídeos onde eu explico como a gente consegue aqui atingir essa façanha Mas, meus queridos, nesse episódio a gente tem uma missão que é o seguinte Eu tô doido pra começar a fazer uns testes de farms aqui no Nether pra ver se vai ficar tão eficiente quanto no Java Sabe aquelas farms de comida, principalmente porque a gente tá bem no comecinho do jogo aqui mesmo e a gente não tem muito recurso Mas, antes disso, galera, pra poder construir essas farms, a gente vai precisar de bastante material, de bastante bloco, digamos assim Então, pra gente começar a construir aqui e ter material infinito, de blocos infinito Bora lá pro mundo normal, porque a gente vai ter que construir uma farmzinha Cara, eu tinha esquecido que a gente, tipo assim, que não tava sincronizado E esse portal aqui com o da nossa vila, seria bom a gente... Nossa, eu tô sem cama aqui, cara Ah, ali tem uma vila Eu nem sei se é a mesma, acho que nem é Mas bora ali ver se a gente vai conseguir dormir Dá licencinha Obrigado Boa noite Nossa, tinha uma outra cama do outro lado, tadinho, nem vi Beleza, galera Agora é o seguinte A primeira coisa que a gente precisa fazer nesse episódio Já que a gente tá nessa vila aqui, vamos dar uma rapelada nesse trem aqui Que a gente vai... Não! Ah, que susto, pensei que era o... Ué, vai dormir pra sempre, meu filho? Vamos, vamos Vou acordar, vou acordar Primeira coisa Vamos roubar esses itens aqui dessa vila, galera Porque como eu não tinha visitado ela antes Eu acho que eu não devo ficar visitando ela muito, não Nós podemos precisar desses itens aqui em algum momento Oba, já chama esmeralda, maçãzinha, mais comida Tamo com sorte, hein E se você ainda não conhece o meu canal Seja muito bem-vindo ou bem-vinda O meu nome é Gil E nós temos um grande objetivo E eu preciso de você pra nos ajudar a alcançá-lo Se você sabia que a comunidade Minecraft Bedrock Que é essa que joga console PL, ou seja, iOS, Android e Windows 10 É a maior comunidade do mundo Pois é, cara E nós queremos criar a maior comunidade do mundo Aqui no YouTube De Minecraft Bedrock E pra isso eu preciso da sua ajuda Por isso que a gente revolucionou Criou essa série aqui Editou o Minecraft Então se inscreve aqui Vem fazer parte da nossa comunidade Porque pra você ter um dia Nota 1000 Só com vídeo do Gil Todo dia às 9 horas da manhã Trazendo pra vocês curiosidades Tutoriais Construções Aventuras malucas como essa E muito mais Que tá vindo por aí Beleza? Então se inscreve Deixa o like E manda esse vídeo pro seu amigo também Ou pra sua amiga Que joga Minecraft Bedrock E sempre quis construir no topo do Nether Agora Bora lá Bom Acabamos de explorar aquela vila Não tem muita coisa aqui não Mas A gente pode pegar esses aldeões aqui Cara E prendê-los Porque a gente vai precisar Bastante deles Nessa série Eu queria fazer diferente Opa Pera aí Que minha textura tá aplicada diferente Pera aí Agora sim E aí cara Vamos prender então esses aldeões Que estão aqui Pra gente poder Utilizá-los depois Porque como eu tava falando Eu quero fazer uma coisa diferente Dessa vez Eu não quero galera Ah ótimo Você já tá aqui Eu vou te prender aqui dentro já Beleza Maravilha Eu não quero ficar fazendo Farm de pesca Esse tipo de coisa Igual todas as outras séries Que eu já fiz né Porque quem conhece o canal Sabe que no começo da série Eu já Já faço a farm de pesca Pego comida Pego encantamento E nesse caso aqui Eu queria fazer De uma forma diferente galera Eu queria utilizar Os aldeões Pra gente conseguir Todas as nossas ferramentas De diamante De netherite E tudo mais Então Bora prender esses aldeões aqui E pronto Parece que a gente conseguiu Prender todos esses aldeões Que estão aqui dentro E agora Vamos fazer o seguinte Vamos procurar o nosso portal Aquele outro portal Que a gente apareceu Perto Dessa vila Que eu não lembro bem Onde a gente tava Sinceramente E cara Vamos criar Perto dele A nossa base Assim A nossa base Aqui no overworld Pra gente começar A fazer Os trabalhos Pra poder construir Lá no topo do nether Porque a gente vai precisar De recursos e tal Depois que a gente achar Esse portal Do nether Cara Que eu não tenho a menor ideia De onde ele tá Deixa eu ver se eu acho ele aqui Que está Depois dessa montanha Ali ó Conseguimos achar ele aqui Fez até um caminho Pra ligar Pra vila Pra ficar mais perto Da gente encontrar E eu tava pensando Vamos pegar Essa casa aqui Talvez Ih Essa aqui tem aldeão Cara Vamos pegar Uma aqui ó Essa casa aqui Pra ser A nossa casa Por enquanto Então Vou pegar esses baús aqui Vou colocar nossos itens aqui Pra gente ir lá na outra vila E pegar tudo Que ficou lá E a outra vila Galera Fica pro lado de lá Na verdade ó 3562 Menos 351 38 Pro lado De lá Beleza Bora fazer então Uma pequena viagem Pegar os itens Voltar Porque Cara Nós precisamos De construir Uma farm Hoje Pra gente poder Ter bastante bloco De construção Pra fazer As maluquices Lá no nether Maravilha Chegamos aqui Na outra vila Olha só Que linda Essa vila Agora a gente tem que achar Nossos itens Tem cara Que eu não Faço a menor ideia Onde tá Aê Saudade da minha casa Tô com tanta saudade Que eu vou pegar Minhas coisas E vou embora Quero essa cama Que também Que ela é verdinha Ela é mais Bonitinha Agora sim Agora Bora voltar Pra aquela nossa vila Que agora sim Nós vamos começar A pegar os itens Pra gente construir A nossa farm Eu tava dando Uma olhada aqui Galera E é o seguinte Tá faltando aqui Pra gente A obsidiana O balde com lava O observador E também Um comparador Ah é E também A areia das almas E o gelo Pra gente fazer A nossa farm De basalto Cara Porque é com o basalto Que a gente vai construir As plataformas Já que é Uma farm assim Muito simples de fazer E é muito rápida também Toda hora Fica gerando Muito basalto Então a gente vai ter Basalto infinito Beleza Então a primeira coisa Que a gente tem que fazer Galera É conseguir A obsidiana Que Pra ser sincero Não é tão difícil De fazer não Tem a do nosso portal Mas se eu não me engano Quando eu tava olhando Pra cá Eu vi Um Uma formação Meio diferente Cara No meio do lago Deixa eu ver se eu acho Ela aqui E olha só galera Eu achei um comerciante Nômade aqui Que troca gelo E eu tava preocupadíssimo Cara Nossa Só que eu deixei Lá na outra vila A nossa esmeralda E o outro lugar Que eu falei pra vocês Que tem a obsidiana É um pouco mais Ali na frente Então nós vamos fazer o seguinte Bora correr Lá na nossa outra vila Pegar as esmeraldas Que a gente encontrou No baú Trocar pelo gelo compactado Que eu tava bem preocupado Que eu não sabia Onde ia conseguir E pegar o resto dos itens Com mais tranquilidade Não despawnou cara Vem cá Vem cá Vem cá Por favor Tossula Cara Eu tava com todo medo De você despawnar Me dá esse gelinho aqui Maravilha Um item a menos Pra gente conseguir A obsidiana Cara Eu Se eu não me engano Eu vi ela Ali Ali ó Ali na frente Tem aqueles Destroços Da 1.16 Que eu tava querendo Ir lá ver Pegar até uma partita Aqui pra gente respirar Debaixo d'água E evitar de ser morto Igual no episódio Do número 1 Porque aquilo ali Foi uma nobeça Que não fala nada Não vou falar nada Não fala nada Não fala nada Vambora Vamos ver se tem Alguma coisa ali embaixo Já pegamos Nossa Tem até uns itens Bom aqui embaixo Cara Vamos subir Já A gente já conseguiu O que a gente queria Então nem vamos precisar De quebrar bloco Ainda bem Beleza Agora cara Se eu não me engano A gente vai precisar De lava E a gente vai precisar De areia das almas E também de Como é que chama Aquele negócio Que o vírus 3 gosta 4 Pra gente acabar De fazer os nossos itens Então Tem um portal ali No Nether Se eu não me engano Bora entrar nele Pegar os itens E finalmente Ir construir A nossa farmzinha Do episódio de hoje Então galera Nós temos um problema Houston Nós temos um problema É o seguinte Ó Os portais que a gente fez Tanto da outra vila Quanto dessa vila Vão lá pra cima Do Nether E a gente não tem como Do topo do Nether Acessar embaixo Cara Eu tô pensando Em fazer um outro portal Aqui Assim Mais ou menos distante Pra ver Se a gente vai conseguir Acessar lá embaixo Mas eu acho Que como Minecraft Bedrock E sincronização De portais É uma coisa Que não conversa Muito bem Que a gente sabe Que é bem bugado Não vai funcionar Muito bem né Então Bora fazer esse teste aqui Porque senão A gente vai ter que Furar A Bedrock Hoje Eu tenho uma ideia Não sei se vai dar certo Cara Porque eu não testei antes Mas se não funcionar A gente vai ter que Colocar essa ideia Em prática Beleza Colocamos Nossas obsidianas Aqui Pederneira Bora entrar E ver Aonde a gente vai sair Tomara que ele saia Lá embaixo Tomara que ele saia Lá embaixo Pala 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 Nossa Saímos lá em cima Galera É Não vai ter jeito Realmente Aqui Eu até tirei Aqui as obsidianas Desse Do outro portal Pra poder Fazer um Pra poder pegar As obsidianas Sem precisar De Sabe como é que é né É E minerar Aí voltamos Aquele outro portal Lá de trás É Não vai ter jeito Realmente A gente vai ter que Quebrar A bedrock Tá Então vamos mudar Um pouquinho Nossos planos Pra esse episódio E bora Ir atrás Ali Daquela floresta Ali Maravilha Pegar umas mudas Daquela E também A gente vai precisar De bastante Terra Pra poder Fazer isso Cara Outra coisa Que a gente vai precisar Também É Bone Mill Que a gente não tem Muito por enquanto A gente pode esperar Ficar a noite E Eu acho que a gente tá Bem equipado aqui E a caça também Dos esqueletos De preferência Bem longe Da nossa vila aqui Pra a gente conseguir Bastante Bone Mill Bora lá Ah E se você tá se perguntando Assim Dio Mas como é que você tem Os números e tal Dos itens Igual a durabilidade Desse machado Aqui tá 169 Ou seja Daqui a 168 67 76 blocos Esse item vai Simplesmente Sumir Da minha mão Isso é Uma textura Galera Que eu vou deixar O link aqui Na descrição Mas tem lá No meu compilado Também E eu recomendo Bastante Porque é muito útil É de um cara Chamada Lucas Pá Que ele é muito Bom É um gringo Que tá fazendo E tá fazendo as coisas Bem legais Pro Minecraft Bedrock Missão número 1 Cumprida 12 mudas de carvalho É mais do que o suficiente Pelo menos assim Eu espero Pra gente fazer o bug Agora Vamos olhar Ali se a gente tem 40 vezes 4 Vai dar mais ou menos Aí uns 2 packs Eu acho que a gente precisa É... 40 vezes 4 Vai dar muito mais Vai dar 160 né Mas eu acho que 2 packs de terra Vai dar Pra gente fazer Esse bug Cara Eu já até Ah tá ali Do lado daquela casa ali Eu já tô um pouco Confuso aqui Onde é que fica minha casa Onde é que não fica E olha só galera Já peguei aqui 2 packs E um pouquinho Mais de terra E o bom É que já ficou A noite E agora É só esperar Os esqueletinhos Pau na frente Lá Matar eles Pegar o osso E ter Acho que 100% Agora sim 100% Dos itens Que a gente vai Precisar Pra gente Fazer o bug Sai fora Que zumbi Eu não quero não Cara Zumbi Eu não quero não Zumbi Eu não quero ser parada Sai fora Esqueleto Esqueletolante Ai meu Deus Olha o Dream Olha o Dream Alô Esqueleto Primeiro Esqueleto Vem cá Vem cá Vem cá Ai meu Deus Um a menos Não dropou o item Já começamos Mal Ó Começamos É essa Esqueleto Esqueleto Ó Eu vi um esqueleto aqui Aqui ó Vamos Aê Conseguimos Nossos primeiros ossos Vou até colocar aqui na mão Pra gente ver Quantos ossos a gente vai conseguir E se eu não me engano Ah Aqui Ai meu Deus Dropou um disco Eu não acredito Eu não acredito Cara Nossa que cagada Nossa senhora Que de arrego Foi isso aqui Aqui conseguimos o disco Aqui Aí ele aqui Disco do shopping Sai fora Vai que algum Que me mata Explode disso Você tá ligado Vamos ver se a gente consegue Pelo menos Uns 10 ossos Pra gente ir dormir Esqueleto Vem cá Ah Morre Beleza Dormimos aqui Porque acho que a gente tem Uma quantidade boa de osso Vou comer pra gente ficar aqui 100% Agora cara Vamos pegar esse aqui E transformar em farinha de osso Eu acho que vai dar Se não der Depois a gente vai ter que voltar E pegar E pegar mais Depois Bora guardar todos esses itens aqui Que a gente não vai utilizar pra nada Inclusive Ah não Meu capacete tá Olha Tô com capacete com proteção 3 Rapaziada Vamos trocar isso aqui Pra ficar mais musculoso Guardar esses itens que a gente não vai precisar E bora pro nether Fazer É Abrir o topo do nether Lar doce lar O lugar mais bonito dessa série Cara Que emoção Tem muito tempo que eu não faço esse bug galera Então eu não tenho a menor ideia Se ele tá funcionando ou não Mas basicamente é o seguinte Eu vou até arredar um pouquinho Pra esse lado de cá A gente vai colocar 4 blocos aqui Vamos colocar a muda de carvalho Aqui em cima E agora Nós vamos fazer o seguinte A gente vai subir aqui Mais ou menos Cara Uns 40 blocos De altura É Talvez 40 seja demais Vamos ficar aqui nos 20 blocos Que eu já acho que é alto o suficiente Aqui ó Ó Tá bem alto Então agora a gente tem que descer com cuidado E colocando esses blocos aqui E agora Se tudo tiver certo Olha só que coisa linda Essa construção aqui medieval Que esse cara Tô brincando Mas se tudo der certo Quando a gente pegar esse farelo de osso E Fazer isso aqui Vai crescer uma árvore Isso Maravilha Cresceu uma árvore E agora Se tudo der certo Cara Aqui vai ter quebrado Olha só Não Pera aí Não necessariamente Toda vez que a gente fizer Vai dar certo Vamos dar uma volta aqui É Dessa vez não deu certo Então Bora pegar aqui nosso machado E fazer de novo Vamos lá Teste número 2 Aí Cresceu de novo Cara Tomara que agora funcione Por favor Não é possível Que a gente não vai conseguir quebrar Ó Ó Ó Ó Ó Conseguiu Ah Molecada Que felicidade A garotada Fica feliz como Fica feliz como A garotada A garotada aqui ó A garotada Cara Porque assim Eu não acredito Eu não acredito Eu vou ficar preso aqui no topo do Nether Pra sempre cara Acredito Olha Eu acho que a gente quebrou esse lado Ah não Não quebramos não Achei que tinha quebrado Será que a gente quebrou algum outro lado também Vamos dar uma olhada aqui ó Vamos dar uma olhada aqui ó Olha que coisa bonita Mas cheia de graça Essa menina lá Bonitinho Dá pra passar ali Tranquilão E se a gente quiser abrir mais É só fazer esse processo aí Até Até o infinito E além né Eu não sei se tem mais alguma aqui Passagem aqui Não né Acho que não ó É Acho que não tem mais nenhuma passagem aqui não Mas só essas aqui já tá de bom tamanho Deixa eu ver se aqui quebrou mais É Aqui Ainda bem que a gente conseguiu do outro lado Porque esse lado aqui mesmo cara Ele não dá pra gente passar não ó Não dá pra colocar água aqui Porque se não dá pra gente passar por aquele um bloco Só que esse lado de cá Aê Vamos ver Vamos ver se vai dar pra passar mesmo Aê Vai dar pra passar Que felicidade garotada E agora a gente vai acabar de pegar os ídios Pra fazer a nossa farm de 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 Basalto Mas esse episódio vai ficar por aqui pessoal Espero que vocês estejam gostando aí De Em Busca do Topo do Nether Aqui no Bedrock Survival Maravilhoso E cara Eu tô muito animado com essa série Se você também tá muito animado ou animada Deixa o like aqui E vem fazer parte Dessa comunidade Dessa família Que é A família Bedrock Cara A gente tem que mostrar nossa força Tem que mostrar que Bedrock É tão legal Quanto Java E eu conto com você Pra poder fazer Isso aqui com a gente Beleza Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Ó Se você deixar o like aí Eu ver que vocês estão gostando bastante dessa série Eu vou trazer mais episódios dessa série É isso mesmo Mais episódios dessa série aqui Por semana Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Um grande abraço Até amanhã Às 9 horas E lembrem Pra ter um Dinotamil Só com o vídeo do Dio Se cuida Te vejo amanhã Beijo Fui Faz a timelapse aí Cabe? Tchau Corrível, Cabe? Faz timelapse não, Cabe? Vai, vai tomor ali Vai, vai tomora aí E aí